Bom, nesse vídeo nós perguntamos à inteligência artificial como economizar 48 horas de bateria no celular e olha só as funções que ela acabou de revelar aqui pra gente Entre elas, são funções muito importantes que a gente vai estar explicando cada uma delas rapidamente agora pra que você possa utilizar no seu aparelho Reduza o brilho da tela A tela é um dos componentes que mais consomem energia no celular Reduzir o brilho ajudará a economizar mais bateria Segundo, ativa o modo de economia de energia A maioria dos smartphones possuem um modo de economia de energia que limita o desempenho do dispositivo e desativa também os recursos não essenciais Terceiro, desative conexões desnecessárias Desliga Wi-Fi, Bluetooth, GPS e NFC para os aparelhos mais atuais quando não estiverem em uso, pois eles consomem energia mesmo quando não estão ativamente ativados Quarto, desativa as atualizações automáticas de aplicativos Configure os seus aplicativos para atualizar apenas quando estiverem conectados ao Wi-Fi com tela ligada Quinto, diminua o tempo de bloqueio da tela Reduz o tempo que leva para a tela apagar automaticamente quando o telefone está inativo Sexto, evite o uso de papéis de parede animados e widgets Eles consomem energia especialmente quando a tela está desligada Sétimo, encerre aplicativos em segundo plano Feche os aplicativos que não estão em uso, que estão sendo executados em segundo plano Isso é muito importante Oitavo, desative as notificações desnecessárias Configure as notificações para exibir apenas as mais importantes como as chamadas e mensagens Antes da gente terminar, da gente concluir essas opções Eu vou deixar um vídeo bem explicativo para que vocês possam alterar essas configurações Que ficaram aí divulgadas nesse vídeo Por que? E isso vai auxiliar o seu aparelho a economizar mais do que 40 horas de bateria Para algum, a maioria dos aparelhos vai economizar mais de 40 horas Aqui a gente ficou com a opção 8 Desative as notificações desnecessárias Configure as notificações para exibir apenas as mais importantes como as chamadas e mensagens Atualize o sistema operacional e aplica As atualizações geralmente incluem melhorias de eficiência e energia Isso é muito 10. Use fones de ouvido ao invés de alto-falantes Ouvir música ou assistir a vídeos usando fones de ouvido consome menos energia do que usar o alto-falante Carregue a bateria de forma inteligente Carregar a bateria até 100% e não deixe a descarregar completamente antes de recarregar Mantenha a carga entre 20% e 80% para desbloquear a vida útil da bateria 12. Modere o uso de indicativos pesados Jogos e aplicativos com gráficos intensivos O que usam muitos recursos do sistema Consome rapidamente a energia dos materiais Essas foram as dicas de hoje Compartilhe para os seus amigos para ajudarem também a eles a economizarem mais bateria no seu celular Tranquilo? Até o próximo vídeo e valeu! Tchau! 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 Tchau!